Problemas com a transportadora GFL Você fez uma compra e acabou escolhendo a transportadora GFL Então você fez uma compra e está vindo pela GFL Bom galera, eu até falei a minha opinião aqui sobre a GFL Que as minhas duas encomendas que eu tinha feito anteriormente chegou E uma chegou extremamente rápido E eu estou aqui no site da GFL Eu acho que é no site deles mesmo cademiahentrega.com.br Ali você coloca no caso GFL Se não me engano aqui tem uma página anterior a essa Que é muito provável, deixa eu ver se não vai voltar para o... Acho que ele volta para a Petlove Enfim, fiz uma compra na Petlove E aqui o final está Entrega realizada com sucesso Só que aí você já vê o seguinte aqui Em trânsito para o seu endereço Está verde, está ok Aqui não está ok Se por acaso você está achando que sua entrega foi realizada com sucesso Ainda está em procedimento para ser entregue Mas o que você pode fazer? Você pode estar ligando para a loja onde você fez a sua compra O responsável pela entrega é a transportadora Mas quem fez a venda para você foi uma loja Comprou na Kabum Você vai ligar na Kabum Vai anotar o número de protocolo Vai anotar o nome da pessoa que falou com você Vai perguntar o horário e anotar também Se mesmo assim você ver que está demorando demais Que passou do dia Você abre uma reclamação dentro do reclame aqui Está ok? Mostrando lá o protocolo O nome da pessoa que te atendeu Explicando o que está acontecendo E com isso aí Muitas vezes a Kabum acaba te devolvendo o valor do transporte Porque não foi cumprido o transporte Dentro do prazo que é desestipulado para você Em alguns casos acontece isso Mas se por acaso sua encomenda está assim É porque a entrega não foi realizada Porque você presta atenção aqui Aqui está marcado em trânsito Verdinho está ok Porque realmente estava em trânsito Aqui como exemplo A transportadora foi notificada sobre o seu pedido É que realmente tinha sido Seu pedido já está com a transportadora Em trânsito para sua região A outra aqui O seu pedido chegou na sua região Dia 26 Dia 28 Em trânsito para o seu endereço Ou seja Estava em trânsito para o meu endereço Entrega realizada com sucesso Porque na realidade ainda está no daqui Em trânsito para o endereço Está ok? A daqui só pode ficar verde Depois que sua entrega for concluída Que você receber sua entrega Agora você já viu que já passou do prazo estipulado O que você pode estar fazendo? Você pode estar Aqui E quando você clica aqui em mais Vai aparecer para você aqui O motorista está a caminho do seu endereço Ou seja O motorista está a caminho do meu endereço Só que é o seguinte Aqui agora que eu estou vendo Eu vou ter que ligar lá na Pet Love E fazer uma reclamação pelo seguinte Produtos chegaram na unidade de transporte Em Manhuaçu MG no bairro Pouso Alegre Isso foi dia 26 Ô turma Dia 26 aqui Foi quando? Dia 26 foi no sábado Tudo bem Talvez não trabalhem Mas de qualquer forma Dia 28 Já podia ter sido feita essa entrega Hoje é dia 29 de novembro Essa entrega já está começando a me preocupar Eu vou ligar para a Pet Love amanhã mesmo E vou estar fazendo uma reclamação Sobre a transportadora GFL Eu tive bons momentos com ela anteriormente Dei minha opinião sobre isso Caso eu tenha um mau momento com ela Aí meu amigo Eu vou estar reclamando Vou estar passando para vocês Que se eu falei bem E depois o negócio for ruim É minha obrigação moral De vir aqui falar também O que aconteceu depois Bom, gratidão a Deus em primeiro lugar Gratidão a você inscrito Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe que ele valeu demais